Se tudo está difícil, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha, ele nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra, eleja por você Levante os seus olhos e veja um sombrenatural Quem tem promessas de Deus, vence o mal Levante os seus olhos e veja um sombrenatural Quem tem promessas de Deus, vence o mal, vence o mal Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessas de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessas de Deus, não morre não Não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão Se tudo está difícil, a multidão já te cansou Meu Deus nunca falha, ele nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra, eleja por você Levante os seus olhos e veja um sombrenatural Quem tem promessas de Deus, vence o mal Levante os seus olhos e veja um sombrenatural Quem tem promessas de Deus, vence o mal, vence o mal Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessas de Deus, não morre não Não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessas de Deus, não morre não Não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão Levante os seus olhos e veja um sombrenatural Quem tem promessas de Deus, vence o mal Quem tem promessas de Deus, vence o mal